Vem, carinho! Vem, carinho! Vem, carinho! Vem, carinho! Amém. 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 Llega, Llega. Uau. Eba. Eba, eba. 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 ¿Y como dice que dice, Gairo Fortes? Y esto dice así. ¡Eba! Si. Eba. Ela existiu, era um sonho e já se lhe confiou realidade. Porque isso era um sonho e já se lhe confiou realidade, já se nos casou. Ela existiu, só um sonho. Ela é um sonho que conta um caninho. Ela é um sonho que conta um caninho. Ela é um sonho que conta um caninho. Ela é uma triste canção de amor que vai. Ela é uma triste canção de amor que vai. Ela é uma ida, ela é uma ida. Ela é uma ida.